Por que é importante para você saber se eu tenho um estado perene de felicidade ou se tenho como tempo dias nublados e dias ensolarados? Percebe que na sua pergunta é a própria insuficiência psicológica em busca de segurança, percebe? Não interessa se o outro tem ou não. Enquanto você está olhando isso, você está perdendo a oportunidade de perceber a própria insuficiência. Perceber qual é o impulso que gera um tipo de pergunta como essa, entendeu? No entanto, respondendo a sua pergunta, eu deixo claro nos áudios que aqui não tem ninguém pronto. Há que o mesmo fluxo que existe em todo ser humano, tem. Só que hoje há uma diferença. Hoje há uma identificação imediata disso que está passando na mente, nas emoções, nas sensações, nos sentimentos do corpo, como que o emocional vai se somatizando no corpo. Tudo é identificado sem me identificar com isso. Porque há a percepção de que eu não sou nada disso. Isso está ocorrendo na estrutura da mente, com base no medo. Há uma observação não reativa, passiva, silenciosa, que não sente nem mais a necessidade de uma conversação consoladora ou buscar a segurança de que o outro me confirme isso, ou coisa do gênero. Não, há simplesmente um estado em que vai observando tudo, observando instantaneamente o movimento do pensamento, que é sempre ou uma memória se associando a alguma coisa que eu estou vivenciando aqui, ou alguma projeção também associada ao que eu estiver vivendo. Então, há uma percepção que todo o movimento da mente é falso. Então, hoje é o momento de só ficar observando, só observando, só observando e fazendo aquelas coisas que são necessárias para o sustento do corpo. Porque qualquer coisa que ainda quiser montar em cima dessa estrutura com base no medo é perpetuação da mesma estrutura. Então, enquanto não dissolver essa estrutura, só observação. Há também uma percepção da total impotência da mente com base no medo para transcender a si mesma. Qualquer movimento que ela faça na tentativa de transcender a si mesma, ela só retroalimenta a si mesma. Ela só dá sustentação a si mesma. Então, há uma percepção de que precisa ter algo, uma ocorrência, além de todo o conhecimento limitado dessa mente com base no medo. Há uma percepção de que não adianta continuar colhendo informações psicológicas e terceiros. A única coisa que cabe é observar o tempo todo a manifestação de insuficiência psicológica, aquele vazio, aquela incompletude, aquela falta de sentido. observar com lucidez também a falta de sentido das coisas que são criadas por essa sociedade que é fundamentada numa mente com base no medo. se distanciar naturalmente da identificação com essas coisas que são criadas tanto pela sociedade como pela própria mente aqui do freguês. Ver que são tudo ilusões. Não adianta alimentar isso. É um momento de ficar quieto, só observando, e como dizem os cristãos, até a descida do Espírito Santo. Se você pegar a palavra Santo e tirar o T, você vai ter Espírito Sano, Espírito Saneado. Ou então, como dizem o pessoal do Oriente, o Samadhi, a iluminação, a realização. A realização, para mim, hoje é uma coisa muito simples. É um estado em que não existe esse fluxo mecânico não solicitado do imaginal, do sensorial, dessas sensações que são provenientes da inquietude da mente. Então, a realização seria simplesmente o cessar do pensamento, o cessar desse imaginal. E se você ficar pensando em como cessar esse pensamento, esse imaginal, só esse pensamento de fazer o pensamento cessar já está alimentando o pensamento. Então, não há o que fazer. É só ficar aí no recolhimento, limitando o máximo as participações na vida do cotidiano, se aparecer alguma coisa nova, a gente pula e dá um grito. Caso contar, a gente continua a ficar por aqui só olhando. Isso já está ajudando a não alimentar conflito, não alimentar separação.